É isso pessoal, então continuando aqui, vamos fazer esse exercício, imaginem que essas folhas que você tem aí, estejam impressas na minha mão, não veja como se estivesse aqui no computador, imagine duas folhas, que na verdade essa aqui pode até ter mais folhas, dependendo das anotações que você fizer. Então, agora também imagine que essa foto aqui, ou seja, eu olhando do computador e vou ter que passar para a folha, ou olhando do celular, então é mais ou menos assim, olha, aqui eu já vejo que tem uma marca, eu vou passar essa marca para cá, olha, então vou vir aqui e vou fazer essa marca aí, que é meio sinuosazinha. E aqui também tem uma marca pelo puxar do corrugador, né, aqui tem essas marcas ao redor dos olhos, você vê também aqui, olha, as marcas da testa, né, e também tem essa aqui que é bem significativa. Bom, para o nosso exercício eu acho que aqui já vai dar para atender legal, então já tem o papel que aqui é como se fosse o mapeamento daquilo que eu estou vendo na face que eu estou analisando. Então, deixa eu botar aqui o nome dele, você bota o nome todo direitinho, ou faça do jeito que você achar melhor, aqui é mero exemplo, e aqui eu vou só atribuir, para ficar mais fácil, um número, né, em cada um desse daqui. Aqui, dois, essa aqui eu vou botar como três, essa daqui eu vou botar como quatro, tá, aqui eu vou botar como cinco, e aqui eu vou botar como seis, né, seis. Pois bem, então, calma, eu acho que eu zonei isso aqui, deixa eu só tirar essa, bom, então agora eu posso pegar aqui de novo e fazer a marcação aqui, opa, eita ferro, vamos lá, foi, agora foi. Então, vamos agora para a nossa, lá para o nosso guia, né, que a gente viu, como que faz a consulta e tal, primeiro eu quero ver essas linhas aqui, olha, e de cara eu já vejo que está nessa modelo aqui, então eu vou clicar, olha, já vem para cá. Então, estou vendo aqui as informações, olha, eu vou pegar, pessoal, apenas um ou outro como exemplo, até porque isso aqui não tenha como uma forma, não tenha como uma forma. Isso aqui é para você saber as palavras, né, chaves, referindo-se à estimulação do determinado músculo, mas quando você compreende aquilo que eu ensinei lá na aula sobre os músculos faciais, você nem vai precisar repetir as mesmas palavras, só você entender o que que acontece, o que faz aquele músculo animar, né, ou o que faz, qual o hábito que pode fazer com que aquela musculatura, fique mais pronunciada, então eu vou usar como exemplo aqui, ó, excesso de trabalho mental, então olha, um, excesso de trabalho mental, lembrando que se estiver muito lento aí para você, você pode acelerar aí na própria plataforma, tá? Então, como consequência do excesso de trabalho mental, nós vimos também que é comum a pessoa ser muito inteligente, por quê? Porque ela estimula muito os processos mentais, então a gente vê que ele tem uma característica bem rústica, mas cuidado para você não associar o rústico com o burrice não, porque eu já vi gente falando que ele é burro, ele é tão burro que ele é oficial, ele é tão burro que ele é político já há tantos anos e está na presidência da república, então muito cuidado, pessoal, até porque essa região aqui também vai falar de estratégia, então é por isso que eu estou falando, quando você entendendo como que funciona a musculatura, você não vai simplesmente pegar a palavra e repetir, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, se você, ah, eu fiz o curso com fulano, com cicrano, e lá ele abordou um outro tema sobre essa musculatura aqui e faz muito sentido, que maravilha, pega e acrescenta nos seus estudos, porque isso aqui não é uma coisa estática, até porque o ser humano não é estático, senão era muito mais fácil fazer um aplicativo e pronto, uma forma pronta, certo? Então vamos continuar aqui, outro ponto, deixa eu ver mais um aqui, concentração excessiva, concentração excessiva, excessiva, em detalhes, né, detalhes, maravilha. Então, só para não tomar o espaço todo aqui, eu vou botar uma linha aqui, mas não, aí você faz do jeito que você achar melhor, deixa eu ir para essa segunda aqui, olha, essa segunda ela é uma linha mais sinuosa, essa aqui não está sinuosa, mas vamos lá então nessa, opa, olha aqui, ó, já temos ela aqui, então, ó, essa linha 2 aqui, ela vai focar em indecisão, confusa, ou seja, confusão mental, vai focar em dúvidas e também em desconfiança, desconca, desconfiança, agora sim, certo? Então já passamos aqui a 2, vamos ver a 3 agora? Opa, a 3 nós estávamos nela, então vamos voltar lá, cadê a primeira modelo? Vamos ver aqui, ó, ah lá, então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, é, perseverança, é, teimosia e obstinação. Engraçado que aqui, para mim, é uma evolução, né? Perseverança é aquela pessoa que persiste, ela, ela, ela tem força para persistir naquilo que ela quer, mas quando ela já perde, né, o controle do que é, do que é factual e o que não é, então já vira teimosia, né? E a teimosia, ela vai evoluir para obstinação, então aqui praticamente é uma sequência. Então aqui também vai falar de perfeccionismo e outras coisas, mas eu vou botar aqui só mais uma. Temperamento, olha, temperamento nervoso, é outro ponto característico observado nessa, nessa, é, nesse item 3 aqui, que nós estamos vendo, olha, nesse aqui. Agora, vale lembrar, pessoal, que quando você for fazer uma análise, você tem que ser o mais imparcial possível e profissional, porque, por exemplo, ele é uma figura política, adorado e aclamado por uns e odiado por outros. Então, se você faz parte do time que odeia o Bolsonaro, o que que vai acontecer? A sua análise pode ser tendenciosa, porque você vai buscar todas as justificativas, né, ou melhor, vai buscar todos os pontos que vão corroborar com a sua justificativa. Então, não é correto, nós temos que pensar como se fôssemos uma, vamos dizer, uma máquina, no bom sentido da palavra, né, o mais imparcial possível. Igual você vai fazer um raio-x, o raio-x não faz juízo de valor, ele simplesmente constata o que está sendo evidenciado ali. Então, nós temos que ser desse jeito, assim, tá bom? Bom, então, olha, o 4, né, essa daqui, que é a ruguinha que vem pra baixo, então, o 4, deixa eu ver aqui, vem pra baixo, é essa aqui, ó, eu vou clicar em cima dela e já aparece aqui, olha, olha, dor e sofrimento emocional, tá, tristeza crônica, eu não vou escrever aqui, porque eu só estou dando como exemplo, eu acho que já deu pra você ter uma ideia, né, agora aqui, olha, aí continuaria a marquinha que é a de cima, né, que é essa aqui de cima, que aí já fala da natureza alegre, ou de sorrir, ou uso de óculos, ou forçando leitura, ou concentração e foco, tá? Então, essa ruguinha que aparece aqui, olha, que é denominado pé de galinha, tem essas possibilidades aí. Então, muitas vezes a gente pensa que é porque a pessoa sorri muito, tá, mas depende, pessoal, depende do contexto, tá? Depende, porque essa linha, ela aparece quando a pessoa contrai demais o zigomático, que é essa musculatura que pega aqui assim, ó, como a gente já teve a oportunidade de ver. Então, comumente, é uma pessoa que tem uma tendência de riso fácil, né? Eu acho que o João Oliveira, inclusive, usa esse termo, é o riso fácil. Então, mas fica, fica detalhada essa questão aí pra vocês. Então, é o 5, tá, bom, deixa eu ver, ah, faltou o 6, vamos no 6 aqui, ó, que é essa no cantinho da boca, né? Então, olha, essa do cantinho da boca, né, que é essa aqui, ó, tá vendo? Vai dizer pra nós, deixa eu tirar pra você ver. Então, essa aqui vai dizer pra nós o seguinte, ó, sentimento de decepção, tá vendo? Sentimento de decepção, frustração crônica e reclamações. E reclamações. Agora, você percebe que questões de conflitos, você verifica aqui na testa dele, nessa linha aqui do lado direito dele Agora, questões mais íntimas, emocionais e pessoais, você vê mais do lado esquerdo dele, mais reforçado E só nessa imagem aqui, você percebe que o sorriso social dele é mais estimulado do lado direito Você vê que ele tem um ligeiro sorriso, deixa eu limpar aqui tudo Olha lá, é um ligeiro sorriso Mas você percebe que a contração maior, ela, deixa eu aumentar um pouquinho aqui Ela está, ela está aqui, você vê do lado aqui, você vê aqui Você vê aqui, aqui comprime mais Você vê mais marcas desse lado aqui do que desse Aqui você vê mais marcações do que desse Então, olha, é o típico da concentração, ou melhor, do que a pessoa mostra Então, esse aqui é o lado, o lado direito é o lado que a pessoa vai ter a tendência a mostrar Então, eu vou mostrar um negócio muito legal para vocês lá na parte dos especialistas Que tem um autor que ele fala sobre essa questão aqui, de cada lado Qual o lado que contrai mais de acordo com o tipo de mente que a pessoa tem Então, é muito interessante, você vai poder acompanhar lá no finalzinho na parte dos especialistas, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com o próximo exemplo Até já